Fala rapaziada, eu sou o Saiki e sejam bem-vindos a mais um Resumindo Animes. No anime de hoje, vamos acompanhar um garoto chamado Kangli, um estudante do ensino fundamental cujas habilidades mágicas são temidas por todo o mundo. Em um dia de aula comum, um estudante chamado Kangli está sentado perto da janela enquanto olha para o pátio. Os alunos à sua frente comentam sobre um item misterioso que haviam encontrado na escola. Entretanto, Kangli parece não se importar com isso. O garoto continua sentado sem dizer uma única palavra. Mas em determinado momento, Kangli olha para as crianças que pareciam discutir sem parar. Com isso, os alunos pararam imediatamente, como se estivessem com medo do garoto. Por outro lado, uma jovem estranha observa uma dupla jogar xadrez enquanto lia um jornal. Neste momento, ela vista um idoso falhando em tentar colocar uma moeda em uma máquina de cafés. Vendo isso, a garota se levanta e o ajuda dizendo que aquela bebida iria fazer muito bem, pois ele iria ter uma longa jornada pela frente. Enquanto observava o grupo barulhento, um outro garoto se aproximou de Kangli, perguntando se ele era o extraordinário médium da escola. Pois se sua teoria estiver correta, somente ele poderia salvar os alunos de serem vítimas de espíritos malignos. E após Kangli perguntar sobre o que estava acontecendo, o jovem entregou para ele uma sacola fechada, dizendo que lá dentro tinha um celular amaldiçoado. Já que toda vez que tentava tirar uma foto de alguém, essa pessoa desmaiava ou desaparecia para sempre. Kangli, por sua vez, ficou curioso em relação ao objeto. E por isso, responde que esse serviço lhe custaria muito caro. Naquela tarde, Kangli volta para casa um pouco mais cedo. O garoto morava em um pequeno comércio junto com seu avô. Sua mãe havia morrido depois de um trágico acidente não explicado pelas autoridades. E devido ao seu comportamento estranho de médio, o seu pai havia lhe abandonado. Enquanto estudava no seu computador, temos uma rápida experiência de como era estar na pele de Kangli. O garoto médio via e tocava espíritos aparentemente inofensivos. Quando criança, sua mãe frequentemente lhe repreendia por isso. De acordo com ela, se Kangli quiser viver normalmente no mundo, ele precisava ignorar todos aqueles espíritos. Mas para Kangli, era impossível. Mesmo tentando seguir os conselhos de sua mãe na frente de outras pessoas. No próximo dia, Kangli resolve dar uma olhada no telefone amaldiçoado. Com isso, ele descobre que o celular tem a capacidade de selar e libertar qualquer espírito. E enquanto brincava com essa função tanto quanto divertida, o garoto sem querer acaba invocando um espadachim misterioso. Esse, por sua vez, após ver o dispositivo móvel em sua mão, grita furioso pedindo para que ele lhe devolvesse seu celular de almas. Entretanto, o garoto, assustado, tira uma foto do espadachim prendendo ele de novo no celular. Com isso, vemos como esse homem havia perdido sua arma. Em outro plano, ele parecia lutar contra espíritos malignos muito poderosos. Entretanto, em algum momento da luta, ele acabou ficando encurralado por uma dessas criaturas. E por isso, perdeu o seu dispositivo, que na realidade, também era uma espada mágica. Sem escolhas, o espadachim pede para o garoto não deixar nenhum espírito sair de lá de dentro, pois caso contrário, as consequências seriam severas. Porém, ignorando os seus avisos, Kangli não conteve sua curiosidade e acabou libertando algumas dessas criaturas. Por outra hora, as criaturas pareciam ser bem dóceas e, em alguns momentos, não aparentar ser perigosas. Mas, assim que o garoto saiu de casa, percebeu que estava sendo seguido por um espírito gigante. Logo, ele lembrou das palavras de sua mãe, pedindo para ele fingir que não conseguia ver as coisas que via. Isso, antes de ser puxada para o limbo e ser completamente dizimada por criaturas fantasmagóricas. Kangli estava paralisado pensando que o que aconteceu com sua mãe no passado iria se repetir com ele. Porém, logo se lembrou que havia libertado as criaturas do seu quarto e, por isso, seu avô poderia estar em perigo. Após correr para casa, Kangli percebe que os espíritos malignos haviam devorado as outras criaturas inofensivas do seu quarto, ficando assim maior e mais poderoso. Com medo das consequências devastadoras, Kangli rapidamente liberta o espadachim na esperança de que ele resolvesse o problema. O garoto pede para o jovem se apressar, pois dois dos cachorros demoníacos haviam escapado pela janela. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, o espadachim deu soco na sua cara, dizendo que daquele momento em diante, seria melhor que o garoto não se envolvesse mais com a dimensão espiritual. Do lado de fora, o espírito estava destruindo os edifícios e devorando todas as pessoas que encontrassem pelo caminho. O espadachim, percebendo a seriedade da situação, cria uma barreira em volta da criatura e se envolve em uma batalha com ela. Os dois pareciam lutar de igual por igual, no entanto, em determinado momento da luta, o espadachim tem seu braço arrancado e com isso também perde sua ferramenta mágica. E sem sua espada para se defender dos ataques poderosos do oponente, sua morte era certa. Porém, posteriormente, Kangli havia se infiltrado dentro da barreira antes que ela fosse fechada. E com isso, conseguiu recuperar a espada, que na sua mão virava um telefone. Neste momento, a criatura ignora o espadachim e desvia sua atenção para Kangli. Mas, antes que pudesse ser atingido por algum ataque da besta mágica, o garoto aponta seu celular em sua direção e a cela para sempre. O espadachim ferido elogia o garoto por sua atitude corajosa, mas diz que aquele item não era um objeto humano e por isso pede de volta. Kangli, por sua vez, novamente aponta o celular em sua direção e também o prende. Duas semanas se passaram e a cidade voltou ao normal. No entanto, Kangli aproveita sua nova habilidade para caçar espíritos malignos. Em uma dessas lutas, vemos que mesmo com o dispositivo, Kangli não estava sozinho. Pois quando a batalha ficava complicada, o garoto invocava o espadachim que rapidamente acabava com os inimigos sem fazer muito esforço. Uma dessas criaturas parece pedir perdão pelos seus atos. No entanto, Kangli não quer saber de conversas e se ela criatura no dispositivo. Após a batalha, Kangli novamente aponta o telefone na direção do espadachim, mas dessa vez foi diferente. A magia não surgiu efeito, pois a memória do dispositivo estava cheia. O espadachim, entendendo a situação, pega o celular de volta e se transforma em um humano comum, dizendo que mesmo sendo um mensageiro fantasma, ficará naquele mundo observando de perto. Assustado, Kangli está correndo para sua casa. No próximo dia na escola, os alunos estavam limpando as classes, mas Kangli cansado devido a sua noite anterior, apenas dormia na mesa. Um de seus colegas de classe se aproximou dele perguntando se o garoto estava bem, mas Kangli irritado se levanta pedindo para ele parar de lhe importunar. O garoto, por sua vez, se desculpa e some lentamente no ar. Entretanto, os alunos que observaram aquela cena ficaram assustados, pois para eles, o garoto estava gritando sozinho para ninguém. Enquanto levava o lixo para fora da escola, um grupo de garotos comentavam sobre como ele era estranho, citando também o seu passado tenebroso, já que circulavam rumores de que sua mãe havia sido capturada por demônios. Porém, mesmo com todas as calúnias ao seu respeito, Kangli parece não se sentir afetado com isso, e continua sua vida normalmente. Por outro lado, o seu avô acaba recebendo uma visita inesperada. O mensageiro espiritual aparece, relatando que aquele lugar fedia cadáver podre. Logo, vemos que o avô de Kangli também era um espírito, e que o garoto mantinha ele escondido. O velho tenta se defender com todas as suas forças, mas acaba sendo capturado por um dispositivo mágico. Naquela tarde, Kangli volta da escola na chuva, mas ao chegar em casa, se depara com ela completamente destruída. E após perceber que o seu avô havia sido capturado, ele chora com medo de perder o único membro de sua família que lhe sobrou. Porém, neste momento, o garoto acaba achando o mapa com a localização exata de onde o inimigo poderia estar. Sem perder tempo, ele se levanta e corre em direção ao edifício. Mas ao chegar lá, acabou se deparando com uma cena assustadora, já que após uma batalha mortal, o espadachim acabou sendo encurralado por uma poderosa criatura. Irado, Kangli tenta salvá-lo, mas ele não é páreo para o vilão que acabou lhe empreendendo usando uma técnica espiritual. Ao se aproximar de Kangli, o homem diz como mandou seu avô para o além, e que ele seria o próximo na fila. Com raiva daquelas palavras, Kangli morde seu braço esquerdo e arranca um pedaço a dentadas. Por sua vez, o caçador espiritual se sente humilhado, já que para ele, era inadmissível um humano feri-lo de alguma forma. E por causa disso, decide acabar com ele de uma vez por todas. Entretanto, ao chamar sua criatura espiritual, ele percebe que o espadachim havia se transformado em um monstro bizarro, e com isso sugado toda a energia espiritual do fantasma. O espadachim ataca furioso, mas o caçador parece não ter problemas de se defender dos seus ataques. E após alguns minutos de uma batalha mortal, o vilão acaba prendendo o espadachim em suas correntes espirituais, e estava prestes a matá-lo. Porém, aproveitando este momento de distração, Kangli corre em sua direção e o golpeia com o celular das almas. Com isso, o espadachim volta um portal mágico e manda o vilão para uma outra dimensão. O espadachim, por sua vez, agradece a ajuda de Kangli e manda ele ir embora. Mas o garoto agarra sua camisa e implora para que ele salvasse o seu avô, que havia sido capturado por um dispositivo mágico. Sabendo disso, o espadachim se vira para ele perguntando se ele tinha alguma noção do que tinha feito, já que reter pessoas mortas naquele mundo poderia causar sérios danos a pessoas que ainda estavam vivas. No entanto, Kangli diz entender a situação, mas o seu avô era a única coisa que ele tem no mundo, e perdê-lo tiraria toda a sua vontade de viver. Mas enquanto discutiam sobre, uma cobra dourada surge de repente atrás do espadachim e o captura para um portal que ligava o mundo dos humanos e o mundo das almas. Novamente, o espadachim se vê preso em uma luta contra o caçador das almas. Os dois lançam ataques poderosos um contra o outro. O caçador invoca uma gigantesca criatura devoradora de almas. Mas em retaliação, o espadachim convoca seus poderosos espíritos sagrados para levá-los de volta aos domínios do inferno. Enquanto isso, Kangli assiste a luta atrás do portal, mas antes que pudesse ver o final, a porta começa a se fechar lentamente. O garoto então começa a pensar nas consequências de entrar no mundo espiritual apenas para ver o seu avô mais uma vez. Inocentemente, ele toca no portal e atravessa para o mundo dos mortos. Nisso, seu espírito se esvai e Kangli se perde em um profundo oceano para todos sempre. E o que lhe restou foram apenas as boas memórias de um passado cruel. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou!